Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma puxada, estamos aqui com o Spyder, o Kratos. Galera, eu vou passar na frente do ninho do Gaturama aqui de novo, vamos ver se ele vai estar aqui. Vou pôr a gaiola do Kratos aqui, com menos peso. O pai não está aqui não, nem achei. Mas os filhotes estão lá dentro, dá para ver? Está escuro, mas eles estão aí. Da hora, né galera? Espero que vocês tenham conseguido ver. Muito louco. A natureza é perfeita em vários sentidos. Logo esses filhotes vão sair voando por aí. Já está empenado já. Ontem, quando eu olhei, eu consegui ver, mas na câmera não deu para mostrar. Já estão bem empenados. Ontem, na parte da tarde, 4 horas da tarde, mais ou menos, eu fui levar o Bolinha, meu cachorro, para dar uma volta. E eu vi solto por aqui, um pintacilgo pinheirinho. Agora eu não sei se alguém que escapou de alguém ou se alguém soltou por aqui. Era um macho e estava cantando bem, solto aqui. Incrível. Eu não estava com a minha câmera, senão eu tinha filmado para vocês. Hoje, galera, amanheceu meio, sol meio tímido. Mas até que está agradável. Não está ventando, não. Estão quase chegando aqui já na puxada. Cada dia que passa, os ticão está melhor. O Kratos estava cantando bem hoje cedo. O Spider, não vou nem falar, né? Já está cantando bem. Já está abrindo bem em casa. Ainda dá para melhorar bastante. Mas já está abrindo, né? Isso que importa. Vou pendurar o Spider aqui. Vamos colocar o Kratos ali. Vamos colocar o Kratos ali. Prontinho. Endurado aí. Vamos que vamos para a maior puxada. Trouxe o estímulo aqui para ele. Aí eu vou ficar mais perto. Se ele vai cantar assim, é outra história. Então, vamos lá. Estou ligando aqui o telefone para colocar o estímulo, estava desligado. O estímulo está tocando. 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 Eu não sei se vocês conseguem perceber Mas o canto dele está bem limitado ainda Ele não está soltando a voz não Ele está cantando baixo ainda Mas já é um começo Está vendo? Ainda está frio um pouco Mas ele vai se ajeitar aos poucos 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 . 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 Bom galera, é isso aí Eu vou ficar aqui mais um pouco Mas eu vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tico Tico está cantando cada vez mais Cada vez a puxada está dando mais certo Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser Tamo junto E aí 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 E aí